Olá, hoje nós vamos falar sobre o projeto de educação integral Impacto Vivo de Florianópolis, que oferece dezenas de atividades para crianças e adolescentes que moram em uma região vulnerável da cidade. Tudo por lá é gratuito e no contraturno escolar, e o principal, feito por voluntários com muito afeto e respeito para a comunidade. Vamos conhecer? O projeto Impacto Vivo nasceu em 2014, sonho de um casal de pastores, e foi na igreja mesmo que as atividades começaram. No início, eram atendidas cerca de 30 crianças e adolescentes, a maioria encaminhada pelo Conselho Tutelar. O projeto cresceu e chegou a atender 80 estudantes da região do Rio Vermelho, no norte da ilha. No projeto, eles têm a oportunidade de participar de várias oficinas e aprendem que o mundo é cheio de boas possibilidades. Basta saber escolher o caminho certo. A gente traz um investimento na vida deles, trazendo uma motivação, não só educacional, não só mental ou físico, mas preparando grandes vencedores, que eles possam estar lutando para o projeto e pelo projeto. O Leonardo já sabe bem disso, professor. Em casa, isso aí ia ficar... eu não ia fazer nada, ia se viciar em muitas coisas, ficar na rua também não ia dar certo, que hoje o mundo está muito mal, e a gente tem um projeto para não ficar num mundo ruim, que está tendo bastante hoje. Há sete anos, o projeto faz a diferença na vida dessas crianças. Atualmente, com o protocolo sanitário da pandemia, o projeto atende 40 crianças de 6 a 14 anos. E comigo é a Josiane Souza, que é fundadora do projeto. Oi, Josiane, bem-vinda! Tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo bem, graças a Deus. Obrigada pela tua participação aqui com a gente. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês e poder falarmos um pouco sobre o Impacto Vivo. Josiane, a gente acabou de assistir uma matéria e deu para perceber o quão importante é para essas crianças estarem nesse lugar. Sim, é um lugar de proteção, é um lugar de brincar, é um lugar de aprendizado. O Rio Vermelho é um bairro, é uma comunidade onde é carente de projetos sociais, de projetos de esporte, de arte, de cultura para a criança e o adolescente. E a gente procura dar essa oportunidade para o adolescente do bairro do Rio Vermelho, do norte da ilha hoje, né? E como que foi então que o projeto começou? A gente percebeu que foi da iniciativa sua com o seu esposo e tudo começou dentro da igreja, né? Sim. Nós estávamos dentro do nosso trabalho do dia a dia dentro da igreja e vimos a necessidade das famílias, da comunidade, de um espaço para a criança e o adolescente estar recebendo mais qualidade de ensino, trazendo para eles o esporte, o lazer, a brincadeira e a proteção, o lugar onde desse condições a eles para se alimentar, para eles estarem num período fora da escola, porque aqui a comunidade do Rio Vermelho, é muita gente que vem de outros estados, de outras cidades para morar no norte da ilha em busca de trabalho. E só que com isso eles chegam aqui e se deparam que não tem os parentes, não tem as pessoas próximas para ajudar a cuidar da criança. Então a criança ficava meio período dentro de casa sozinha, vulnerável, né? Então nós como igreja observamos essa necessidade da comunidade e abrimos as portas da igreja do Rio Vermelho, da palavra Viva Church do Rio Vermelho, para virar uma escola durante o dia, das 8 às 5 da tarde, de segunda a sexta, nós atendemos várias crianças da comunidade e adolescentes, trazendo eles a essa oportunidade. E para essas famílias que vêm de fora mesmo, começar a vida na Grande Florianópolis, na capital, que importante é encontrar esse suporte, esse apoio, né? Para deixar a criança, porque como você falou, às vezes a família mora longe, né? Eles vieram apenas o pai, a mãe, os filhos, e aí a igreja, né? E o projeto acolheu essas crianças. E o que eles recebem dentro do projeto? Que tipo de atividades eles desenvolvem ali? Eles recebem todo o acolhimento, a família, a criança, o adolescente, eles recebem todo o acolhimento. Nós temos psicólogos, nós temos robótica, jiu-jitsu, nós trabalhamos com horta, trabalhamos com apoio pedagógico, artesanato, inglês, através de vários voluntários e também através de funcionários que são contratados, né? Nós não temos apoio da rede privada e nem do município, nem do estado, né? Hoje nós vivemos de doações de amigos próximos, de troco solidário, né? Através da nossa associação ACAGE, que também temos o trabalho com a Casa de Acolhimento, Semente Viva, né? Que também faz parte da ACAGE e o Amor em Ação, que também faz parte desse braço social da Igreja Palavra Viva. Até porque dentro desse espaço eles recebem alimentação e todas essas atividades que você colocou pra gente. Então é preciso, né? Além dos voluntários, né? O esforço de estar ali, essa questão financeira mesmo pra manter, né? As pessoas que estão assistindo o programa podem ajudar? O projeto, ele tem essa disponibilidade de receber sempre novos voluntários? Sim. Todos os voluntários são bem recebidos, bem amados e acolhidos e as crianças amam ter novidade de atividades ali. A gente tem o Marcos, né? Que é skatista profissional que também a cada 15 dias dá aula de skate dentro da casa dele, onde tem a pista de skate e a gente leva as crianças pra lá. Então sempre tem os parceiros conosco, né? Ele ainda funciona no espaço da Igreja? Sim. Hoje, como a Igreja comprou um terreno aqui no Rio Vermelho e está em construção, ele está funcionando numa associação até dezembro. E em fevereiro, com certeza, retornará pra dentro do espaço da Igreja. E pra 2022, já estamos planejando ter cursos profissionalizantes pra adolescente, apoio psicológico pras famílias à noite, né? Roda terapêutica pra adolescente, as mães, dar esse apoio. E mais os cursos profissionalizantes pras famílias e pro adolescente. A gente está entrando com parceiros pra dar curso de pizzaiolo, já temos várias pessoas engajadas nesse projeto de 2022. E a educação especial que a gente também quer ampliar ano que vem. Sonhos não faltam. Que bom, né? Jussiane, e como que faz pra participar? Como que essas crianças, as famílias precisam matricular elas, escrever elas? Existe uma lista, o número X de pessoas que vocês podem atender por semestre? Hoje nós estamos atendendo 40 crianças e adolescentes no total. E por causa do espaço, né? E também pela pandemia, a gente tem um protocolo, né? Que foi exigido. Então a gente atende as crianças em horários separados, em períodos diferentes, por faixa etária de idade, pra poder fazer toda a limpeza sanitária, todos os cuidados que a gente precisa. E a gente faz a matrícula, a gente recebe as crianças através do conselho tutelar, o conselho envia, as escolas, as crianças que precisam muito mais de apoio pedagógico, de estar integrada, as crianças que estão precisando de segurança, que o conselho tutelar vê que precisa estar dentro da rede de proteção. Então a gente, há famílias que também chegam ali pedindo ajuda, suporte, e a gente estamos ali com os braços abertos pra acolher essas crianças, pra cuidar deles, amar e dar todo o apoio que a família precisa aqui na comunidade. É um coração de mãe, hein? É bem isso. É, muito amor, né? Amor compartilhado sempre é bom e até emociona, né, Luciane? E deixa eu perguntar pra você também, quanto tempo as crianças ficam? São quatro horas que elas podem ficar no projeto? Sim, elas chegam às 1h15 e saem às 15h da tarde, chegou às 8h15 e saem ao meio-dia. Então elas chegam, elas são acolhidas, a gente faz uma roda de acolhimento, serve o café da manhã, serve fruta no meio da manhã, a mesma coisa acontece em período da tarde, só que a fruta vem no período da tarde e o café no meio da tarde, e a cada uma hora vai trocando as oficinas de atividades. E, Luciane, fala um pouquinho pra gente, a gente falou um pouquinho quem são essas crianças e quem são, então, esses voluntários, né? Essas pessoas como você aí que abriu o coração pra receber essa galera. Voluntários são pessoas que são apaixonadas por crianças. Então, tem sempre aqueles que vêm e trazem o lanche especial do mês, que é a Soraia, que é psicólogo da Assembleia Legislativa, está sempre com a gente todo mês, é uma amiga já há 8 anos, parceira, está todo mês fazendo a festinha de aniversário deles, temos a Palavra Viva, que é parceira em tudo, que cede o espaço, que cede tudo que a gente precisa, dá todo o suporte que necessitamos através da vida do Bispo Floria, Bispa Suzy, os membros da Igreja Palavra Viva que mantêm, que dão todo o suporte financeiro que a gente precisa pra que as crianças tenham o melhor, né? O melhor atendimento, os melhores profissionais que a gente possa oferecer, quando tem pais que precisam de um médico, precisam de um fono, a gente, através dessa corrente, através da igreja, que sempre tem profissionais ali dentro, eles vêm e nos ajudam, atendem essas crianças de forma gratuita, e vêm várias pessoas de todas as religiões, de todas as áreas, áreas vêm e nos dão todo o apoio que precisamos, as portas estão sempre abertas pra todos. Destacar, né, Jociane, que é todo mundo que quer fazer o bem, né, indiferente da religião, como você pontuou, né? Nós somos uma comunidade, né? Nós somos uma família que quer fazer o bem, e as portas estão abertas pra todos, todos, pra toda a diversidade. As pessoas que querem dizer assim, ó, eu quero ajudar, eu quero ser diferença, quero fazer a diferença na vida de cada criança, é só abrir o coração, a gente tá aqui pra abraçar, eu tenho ideias, eu quero trazer uma ideia, eu quero trazer algo novo, a gente tá aqui pra ser parceiros. Jociane, só pra gente encerrar, então, o tempo aqui do programa é curto, Quero que você traga aí um pouco do relato dessas crianças, assim, que você viu, muitas vezes elas entram menores e vão crescendo dentro do projeto, pra gente conseguir sentir mesmo o que elas passam aí dentro, o que elas recebem, como elas são acolhidas, histórias de vidas que passam por vocês. Bom, nós temos histórias maravilhosas, e a do Ronan é uma das que a gente mais tem gratidão pela vida dele. Ele chegou com 12 anos através da escola do Muken, era um menino violento, com dificuldade de aprendizado, agressivo na escola, então, a escola que pediu pros pais levarem ele até o Impacto Vivo, e ali a gente deu todo o apoio, todo o suporte, ele aprendeu música, ele aprendeu jiu-jitsu, foi medalhista, ele aprendeu a ter concentração, ele voltou a ter foco nos estudos, hoje ele é guitarrista nosso da igreja, é um dos melhores guitarristas, ele venceu a dificuldade de aprendizado, e na música ele colocou todas as suas habilidades, tudo o que ele era bom na música, então, hoje ele é um grande músico, é um grande atleta de jiu-jitsu, e fez uma mudança total dentro da família, ontem o irmão dele estava competindo, o Paulinho, que também foi aluno do Impacto Vivo, então, de uma família desestruturada, de uma família que precisava de socorro, de suporte, a gente viu esses dois irmãos crescerem, desenvolverem, e se apaixonarem pelo esporte, se apaixonarem pela música, porque foi dada oportunidade, foi dado outras possibilidades pra eles, de vida, foi muito gratificante a vida dos dois, assim, na nossa vida, foi muito mais impacto na nossa vida, e também da Suzy, que é a nossa, hoje, é a nossa coordenadora lá dentro do projeto, e professora, e se formou em pedagogia, mas começou como voluntária, como auxiliar de limpeza, ajudava na limpeza, não tinha ensino nenhum, ela estava com o fundamental, aí, através do projeto, a gente estimulou ela a voltar a estudar, ela fez o EJA, fez o ENEM, fez a faculdade de pedagogia, e, e, trabalhava como faxineira, e hoje, ela é uma, uma grande profissional na área da educação, e de formação do indivíduo, da criança e do adolescente, é, é muito lindo a história da Suzy, e, e sábado foi a formatura de psicopedagoga dela, clínica. Quanta história bonita pra contar, a gente deseja que o projeto continue contando, escrevendo essas histórias, de coração, vida longa, esse projeto. Obrigada. Muita gratidão pela vida de vocês, por acreditarem também, no Impacto Vivo, e no projeto aqui do Rio Vermelho, da comunidade do Rio Vermelho. Obrigada, Jociane, amém. A gente fica por aqui, mas antes, deixa eu deixar o contato, do projeto Impacto Vivo, se você se sentiu também, com desejo de acolher essas crianças, e adolescentes, e fazer como eles, junte-se a esse grupo, que vale a pena, hein? A gente vai deixar aqui o contato deles. Até o próximo Rede de Inclusão. Música 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 Música